Olá, tudo bem contigo? Aqui é o professor José. Espero que nós venhamos estar juntos aprendendo essas questões. A metade da metade de 120. Primeiro a gente vai encontrar a metade de 120. 120 sobre 2 dá 60. Fazendo de trás para frente, a metade de 120 dá 60. Nós vamos pegar e encontrar a metade da própria metade. A metade de 60 é quanto? É 30. Ficou aqui a letra C. Essa outra questão aqui também. Muita gente acaba errando. Para você não errar mais, então preste atenção. 2 vezes 4 é 8. Temos que fazer a primeira multiplicação. Essa que é a regrinha. Muita gente erra porque começa subtraindo. Faz assim. 11 menos 2 dá 8. 8 vezes 4 é 11 menos 2 dá 9. 9 vezes 4 dá 36. Coloca a letra D. E acaba errando. Gente, aí no YouTube tem um lugarzinho, quando você se inscreve no canal, tem tipo um sininho. Às vezes você já se inscreveu no nosso canal, mas não ativou todas as notificações. É muito importante para nós que você vá lá de novo no inscrever-se e verifique se está ativado o sininho. Se está todo completo. Porque aí você vai receber todas as nossas notificações. Tá bom? Quanto é 10 por 156? Muito fácil. Pega o 56 e divide por 10. Olha que fácil. Toda vez que você quiser achar 10 por 100 de um número, basta dividi-lo por 10. Quanto é 1 por 100? A gente repetiu bastantes vídeos, né? Como esse. Para encontrar 1 por 100 de um número, você divide por 100. 45 por 100. A vírgula está aqui, né? Uma vírgula oculta. Você vai deslocar duas casas. Vai ficar 0,45. Ficou aí a letra C. Peço a você que dê aquele like todo especial aí para nós, tá? Muito importante você dar um like aí. Procura aí onde tem um like. Se ontem foi quarta, essas questões aqui, elas confundem às vezes, né? Vou colocar aqui ontem, hoje e amanhã, tá? Só as iniciais. Se ontem foi quarta, vou colocar aqui ontem foi quarta-feira. Só a inicial. Então, amanhã vai ser quando? Ontem foi quarta. Então, hoje é quinta, né? Porque é uma sequência. Se ontem foi quarta, hoje é quinta. Amanhã será sexta, tá bom? Sexta-feira, portanto, é a resposta aqui da nossa questão. Hoje nós estamos gravando aqui. Eu estou gravando a... Não sei que hora aí que você vai estar assistindo esse vídeo, tá? Mas eu estou gravando aqui, hoje é segunda-feira, né? Eu estou gravando aqui às três e quarenta e seis, aqui do estado de Mato Grosso. Estou gravando esse vídeo para você, tá bom? Vou estar fazendo uma... Vou dar um... É questão aqui quem está pegando a tela toda agora. Qual a área de um triângulo de quatro centímetros de base por seis centímetros de altura, né? Como é que faz a área de triângulo? Você vai pegar a base, tá bom? Multiplicar pela altura e dividir por dois. Fácil assim, tá? Vai ficar seis vezes quatro, vinte e quatro. Por dois, doze. Então, se você fizer só seis vezes quatro, você vai ter a área de um retângulo. Triângulo, você tem que dividir por dois, né? Multiplica e divide por dois. Então, é importante você aí estar se comunicando conosco, né? Fazendo um comentário aí. Faça um comentário aí que você acha importante para você fazer para nós, tá? Nós estamos atentos aí aos comentários. Marcelo devia certa quantidade a Pedro e prometeu que pagaria a dívida em 10 de maio. Tá aqui, ó. No dia combinado, Marcelo levou R$120, esse valor corresponde a 40% da sua dívida e prometeu quitar no último dia do mês o valor restante. Quanto Marcelo deverá dar a Pedro em 31 de maio? Então, só gostar ao beitando aqui, tá? Então, esse R$120,00... É, a gente gravando aqui quem é pai, mãe, sabe, né? Às vezes os filhos começam a chorar. Meu filho levou um tombinho ali e começou a chorar. Mas vocês ouviram aí. Mas a mamãe dele já resolveu lá o problema. Gente, eu vou fazer de uma forma diferente. Tem várias maneiras de fazer isso aqui, né? Quanto mais quantidade diferente você dominar aí, você vai ter uma arma a mais no dia do concurso. R$120,00 representa 40%. Se eu dividir por 4 essa linha aqui, a gente vai encontrar 10%. Então, 10% é 30%. Então, cada 10% é 30%. 100% é 10 vezes. É 10 vezes. 100%, que ele quer saber, é 10 vezes o 10%. Então, se 10% é 300%, 100%, que é 10 vezes mais, é 300. Entendeu? Daqui pra cá, a gente multiplicou por 10, tá? Então, ficou aqui 300, tá? A letra B aí. Tá bom, gente? Então, é importante você aí se inscrever no nosso canal, comentar. Aí, cada comentário ajuda na divulgação do nosso vídeo, né? Você pode estar fazendo um comentário, uma pergunta, né? A gente vai estar procurando responder na medida do possível, tá bom? Gente, outro detalhe importante. Eu quero dizer pra você que você não é uma pessoa esquecida para Deus. Deus conhece você e tem um amor profundo pela sua vida. Agora, é importante você dar atenção a Deus. Deus procura corações que estão dispostos a ouvir e a seguir o seu ensinamento. Então, ouça a Deus. O grande desafio nosso é conseguir, nos dias atuais, ouvir o nosso Deus. Deus procura corações que estão dispostos a ouvir e a seguir o seu ensino.